Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Stark e vamos que vamos continuar a nossa série aqui em Pokémon Inclement Emerald. É isso aí. A equipe tá bem semelhante ao último vídeo, tirando o fato de que eu evoluí dois Pokémon. Na verdade, eu falei, dentre algumas besteiras, né? Eu falei que o Cottone evoluiria pra Pet Lio. As ideias, o cara tava maluco, né, mano? Mas não, ele evolui pro Wimscot, que por sinal vocês falaram que era só utilizar uma Sunstone, eu já tinha. Utilizei, por isso que agora não tem mais o Cottone e sim o Wimscot, que eu nem sei se é assim que fala o nome dele. E eu comprei uma Moonstone aqui em Slateport City pra poder evoluir a Nidorina para a Nidoqueen. Basicamente, essas foram as mudanças. E vamos lá, mano. Ainda não tem como comprar Downstone. Ou se tem, eu não encontrei esse lugar, porque realmente não tinha nada pra cá, entendeu? Mas a Downstone, no caso, seria pra evoluir o Kirlia. Pra gente poder evoluir o Kirlia para Galeide, né? Que a gente tá querendo utilizar o Galeidão, mano. Mas vamos que vamos. Eu espero que esse vídeo não ultrapasse de uma hora. Claro que pra vocês dificilmente vai passar de uma hora, mas pra mim, né? Eu espero que eu consiga finalizar todo mundo antes de uma hora. Porque o último vídeo foi realmente cabuloso, cara. Foi muito tenso, mano. Eu fiquei assim, perplexo de ver o nível de dificuldade que eu tive pra derrotar o Brawler. É claro que no vídeo não parece, porque a gente perde uma, duas e depois já passa, né? Mas isso é tudo coisa da edição, né, mano? Na real, na real mesmo. Nossa, é complicado, velho. É difícil, mano. É realmente cabuloso. Mas ok, aqui enfrenta os dois capanguinhas. Eita! Puts, pior que eu suspeitei que isso fosse acontecer. Pelo menos, olha só, eles recuperam os nossos Pokémons. Então, isso ajuda muito, velho. Isso ajuda muito. Deixa eu mandar um Tailwind. Nossa, olha que desgramado, mano. Você viu, velho? O cara é muito monstro, hein, velho? Muito monstro mesmo. Tá, deixa eu pensar aqui. Só se eu trocar pro Nidoqueen e mandar, sei lá, um Cut... Não, Cut é meio fraco. Nossa, olha só, mano. Trocou pro Sharpeedle. Sharpeedle, se tomasse esse Double Kick aí, ia ver o que é bom pra tosse, viu, cara? É, só que o problema é que ele tem Speed Boost, né, mano? Meu Deus. Só se eu conseguisse mandar um Stun Spore nele. Nossa, eu errei o Stun Spore, velho? Meu Deus do céu, desse jeito eu vou morrer pra esse desgramado, mano. Aê, Quick Claw fazendo efeito, tá vendo? Ainda bem, mano, ainda bem. Nossa, agora tem essa praga aí, meu. Pô, você consegue, Kirlia? Você consegue, mano. Ajuda... É, consegue. Consegue dar um bom dano, né? Agora é Lituíki. Lituíki e esse doidão aí, mano. É, esse doidão aí me venceu. Caramba! Vá te lascar, velho. Fui mal, fui mal. Fui mal demais. Mas vamos de novo. É o que eu sempre falo. Pelo menos você tá ganhando XP. Não é nada perdido. Você perde dinheiro, na verdade, né? Mas ganhando XP tá bom. Caraca! Era esse Pokémon que ele tinha mesmo ou eu tô ficando louco? Eu acho que era, né? É, eu tô ficando louco mesmo. Não sei, na minha mente, parecia que era pra ser outro Pokémon. Nossa, que bela mudança, hein, velho? Que bela mudança que eu fiz ali. O Kirliazinho, coitado. Apanha muito fácil. É triste, né, mano? Vai fazer o quê? É a vida. Bora, só nos Firewind. Morreu. Esse Cutie Fly, eu não sei se vão manter ele na equipe por muito tempo ou não. Mas vamos ver. De repente, eu até mantenho, né? Bom, pra vencer agora, hein, gente. Por favor, mano. Vamos lá, Firewind, Firewind. Beleza, dois Firewind finalizou. Aqui não vai ter jeito, vou ser obrigada a mudar. Vou entrar de Fury Sweeps. O cara, dessa vez, permaneceu e me destruiu. Aqui eu consigo dar um bom dano nele. Agora, sei lá, entro de Cutie Fly. É, Cutie Fly entra pra morrer, na verdade. Dá pra ter entrado com o Brioni, né? E seu Ice Wind. Desarming Voice. Acho que agora vai, mano. Não é possível. Aê, foi. Boa, garoto. É isso, tá vendo? Conseguimos, cara. Ah, eu agradeço demais as dicas, tá, pessoal? Eu tenho ouvido... É, vido? É estranho isso, né? Eu tenho ouvido. Eu tenho visto os comentários de vocês. Muitas dicas maravilhosas que vão me ajudar no decorrer da nossa jornada aqui em Inclemente Emerald. Valeu mesmo, cara. Vocês são o bichão mesmo, mano. Os caras manjam de verdade. E continue, hein, mano? Por favor, continue me dando dicas porque tudo que a gente puder absorver aqui no game tá valendo, né? É realmente muito bom pra nós. Aqui é pegar TM41. Só pra não dizer, né? Eu sabia que tinha ali. Não vamos desperdiçar TM também, não, mano. Rota 110, galera. E aqui? Vai ter que tipo de Pokémon? Qual será que vai ter, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Meu Deus, tô com o Repel ativo e não sei ou o quê? Não, não tô, não. Pra atirir isso, tá vendo? Tem que lembrar que o próximo ginásio é o Ginásio do Watson, né, cara? O Ginásio do Watson não vai ser brincadeira, mano. Vai ser um ginásio cabulosíssimo. Cara, esse maluco aqui é um tal de farmar Honey, que é mel, né? Que não acaba mais, velho. Não, eu achei que o Firewind pegava nos dois, mas não pega, não. Sabe o que eu precisava? Um golpe Ground pra Nidoqueen, velho. Ou eu não tenho Dig, não, mano. Dig eu acho que eu tenho lá no Ash Gray, né? Falando nisso, se você não tá acompanhando a série de Ash Gray, você tá perdendo, cara. Porque é um Nuzloczinho, insano e muito top, velho. Se eu fosse vocês, eu acompanharia lá também, que tá da hora, velho. Vai por mim. Tipo a Way, nossa. É forte, hein? Vou colocar no lugar do Fury Sweeps. E... Eu precisava tirar esse Cut aí, velho. Que não precisa, né? Eu vacilei. Mas não precisa de Cut em nada, velho. Deixa eu ver se eu tenho o... Não, diga que eu vou pegar ainda, pô. Tá maluco? Eu até sei onde. Todo mundo sabe, né? Golpe Ground não tem, não. Acho que tem pra comprar, não tem? Aquele... Quer ver só, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui. É você que vende as TMs? Não. Ah, é? Eu comprei um item, mano. Vocês até tinham me recomendado. Que no caso é o... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ou se eu já... Eu já devo ter equipado. Acho que eu já equipei em algum Pokémon. É o item que o tiozinho vende aí. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Muita calma nessa hora. Big Root não. Six Card. Fox Sash. Quick Cloud. Aqui, ó. Training Bendy. Tá vendo? Ele aumenta o ganho de XP de um Pokémon mais fraquinho. Eu não sei até que ponto é considerado Pokémon fraquinho, né? Mas ele aumenta o ganho de XP. Tipo um Mini Lucky Egg, talvez? Pode ser. Deve ser alguma coisa assim. Esse aqui, ó. 78. Deve ser o Stomp Tantrum. Sei lá como é que é o nome disso, cara. Mas é um Movie Ground. Quer ver só? Não. Pior que não. É o Bull 12. Eu quase acertei, né? Quase acertei. Mas tá bom, hein? Bull 12 também é top. Dá pra tirar o cut? Dá pra tirar o cut. Pronto. Agora a gente tem um Movie Ground nervosíssimo. Ah, vocês falaram que dá pra trocar é... Putz, eu só não lembro onde agora. Mas vocês falaram que dá pra trocar a Nature do Pokémon também. Acho que você tem que dar 10 Oranbears. Aí teve um amigo nosso aí nos comentários que falou que... Se você planta e colhe alguma coisa assim, já dá 100. Sei lá. Ou eu entendi errado. Mas acho que foi isso que ele disse. Ou seja, dá pra farmar tranquilo, sabe? E seria massa, hein, véi? Putz grilo, mano. Seria realmente muito interessante se a gente... Eita, olha só. Até o celular tá falando aqui agora. Jesus amado. Calma aí, galera. Nossa senhora. Você é louco, bicho. Não fala não, gente. Nossa, meteu o louco, né, véi? Acho que ele falou alguma palavra que ele reconheceu, mas tudo bem. Vamos lá. Bull 12. Vamos arrebentar de Bull 12. E aí, véi? Enfrentar o rival assim mesmo? É pedir pra morrer, hein? Certeza. É pedir pra morrer mesmo. Vai lá e recupera. O Litwick tem que tá vivão. A gente precisa de Flamethrower, mano, pro Litwick. Flamethrower. Ele evolui pro Lampet, né, primeiro. E depois pro Chandelure. É, nossa, top, véi. Vai ser muito louco quando esse bicho evoluir. Nem sei se vale a pena começar com... Ah, eu vou começar com ele mesmo. Tá. Tailwind. Lixeed. Finalizou, né? Beleza. Triste, mas... Muita calma nessa hora. Ah, deixa eu pensar. Cara, eu nem sei o que eu faço, na verdade. Nossa, achei que eu era mais rápido que esse vagab... Se vaga? Mas não sou, não, mano. Não sou mais rápido que esse vaga. Triste, né? Porque, olha... Que carniça, mano. Que carniça. Olha o nível do cara, meu irmão. Vá te lascar. Nossa, era Magical Leafs também, Stark. Burrão pra caramba, hein, véi. Na moralzinha. Animalzinho demais. Ó, aqui facilita, hein. Aqui faz... Olha o Waterpulse. É o que eu queria, mano. Um golpe mais nervoso, né? Aí Ice Wind até que é fortinho. Nossa, eu perdi quanto ali? Eu nem vi, mano. Mas foi muita grana. É bom você salvar antes de fazer essa batalha aí, cara. Porque eu não tô afim de ficar perdendo o Mono, hein, não. Vocês devem estar com saudade do Zorro, né? Do Zorro. Eu sei, eu sei. Eu também. Mas ele tá meio fraco. Eu não sei se eu vou utilizar ele. É, vai ter vários Pokémon que a gente vai capturar. Vai usar um tempo. Agora o Tainamo a gente podia realmente voltar ali pra equipe, hein, véi. O Tainamo é cabuloso. Eu excluí o outro Tainamo burro demais. Achando que aquele lá era ruim. Mas não é, não. Aquele lá era o bom, mano. Era físico, né? E eu fiquei com esse daí. É coisa complicada. Cara, esse Pokémon aqui. Se a gente pegar ele, mano, ele vai ajudar nós demais da conta. Sério. Aí você não pega nem Tainamo mais, não. Você fica de Magneton, mano. Por que disso? Tipo, Steel resiste a 10 tipagens, né? E eu acho que uma delas é o tipo Fly. E você já é, né? Os dois já é, tá vendo? Nossa, aqui tem mais ataque e menos Special. É triste, viu, cara? É uma sorte, assim, com Nature que eu vou contar pra vocês, viu, mano? É fora de sério, galera. Mas é sério. O Magnemite, meu Deus. Ah, é. Vocês falaram pra eu utilizar a Pokéveal, mano. Ela ajuda, velho. Ela ajuda. Ao invés de você ter que voltar pro centro Pokémon, né? Você não precisa. Você vai lá, simplesmente... Utiliza isso daí. Claro que depois tem que recarregar, né? Mas isso é o de menos, mano. Ó, você viu o Light de graça aqui, velho. Pelo amor, mano. Nem brinca com uma coisa dessa. Vou começar com o Magnemite em First. Tá, agora vamos... Vamos sério agora, hein, galera. Vamos pra derrubar... Pra derrubar a nossa queridíssima Mei. Espero, né? Tem que ter um desgramado, né? Tem que ter um vagabundo. Pronto, salvei. Porque eu não quero ficar perdendo dinheiro aqui, não, mano. Sai, peste! Caramba, que esquilo imundo, mano. Chato pra burro, velho. Sai daqui, mano. Ninguém aprende Bull Cup, né, velho? Mas Brick Break aprende, mano. Nidoqueen aprende Brick Breakzão nervoso. É, Brick Break eu vou colocar no lugar do Double Kick, hein, meu? Acho que vale a pena. Quem aprende Rock Tomb tirando o Nidoqueen? Ninguém. Rock Tomb também é... É interessantíssimo. E o Curse ainda, vocês viram ali? Meu Deus. Só vamos, mano. Só vamos o que seu amiguinho vai fazer contra nós. Vai dar um Quick Attack e não vai arrancar quase nada. Tô falando pra vocês que a gente é... Que a gente tá parrudo, mano. Magnete Bomb é o quê, afinal de contas? Vamos ver o que faz o Magnete Bomb? Solta um poderiozinho ali, mas é fraco, hein? Puts, Grilo. Sonic Boom. Sonic Boom já é mais monstro, hein? Olha, Mimikill, velho. Uau. Nossa, se eu desse um Magnete Bomb nele, hein? Que eu acho que é um golpe tipo Steel. Eu tava feito. Nidoqueen. Nem sei porque eu mandei você, cara. Ah, tá. Pra mandar um Poison Fang. Disguise, beleza. Pegou Poison. Nossa, olha só. Poderosinho, desgramado, mas morreu também. Bem feito. Vai lá, Wimsicott. Puts, logo você, mano. Aí, lascou. Até que tem que mandar um Leet Seedzinho. Eu sempre dou uma dessa, né? Manda um Leet Seed, mas... Sacrifico total o Pokémon, velho. Isso não é bom, mano. Grass Pledge. Olha o nível. Olha o nível do cara. Será que eu consigo mandar um Hypnosis, velho? Puta. Falhou, velho. Falhou, bicho. Meu Deus. Olha só. Tive a oportunidade de vencer. Não venci porque fui um burro. Mas agora eu venço também, mano. Agora eu venço que eu vou ficar só nos... Nos Spark da vida. Até ele... Tirar o... O Swallow dele fora. Ah. Literalmente, né? Caiu fora mesmo. Tá. Agora eu vou trocar. Não vou ser burro, mas não, galera. Meu Deus. Que poder. Vocês viram? Você é louco? Ó, Quick Claw. Ah. Confiou demais, hein, bicho. Tá. Muita calma nessa hora. Aqui, né? Hypnosis agora vai pegar. Não pega. Meu Deus do céu. Não pega, mano. Vai. Minimais. Ah. Minimais não funciona mais, velho. Que Brick Break animal. É Poison Fang. Olha só. Tô dando sorte, hein, meu. Nossa. Agora acho que vai mesmo, hein. Giga Drain. Uau. Forte pra caramba. Very good, man. Fire Wind. Fire Wind. Lit Seed. O que mais? Giga Drain. Olha o Giga Drain desse menino, mano. Olha o Wimps Cote. Como é monstro, bicho. Meu Deus. Top. Top, né? Fala a verdade, galera. Muito da hora. Eu gosto de usar o Wimps Cote. Não é a primeira vez, tá? Eu já usei ele em alguma outra série. Eu só não vou lembrar qual. Mas eu já cheguei a utilizar um. E vocês viram como o Magnemite fez toda a diferença, velho. Eu falo pra vocês. Não tem jeito. Você quer vencer? Captura Pokémon, meu. Se você não capturar, você vai se lascar. Até rimou, não é? E não foi por um acaso que rimou. É porque é uma realidade. Tem que capturar os caras, mano. Ô, Spark não funcionou, velho. Pelo amor, mano. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que Spark não funcionou. É piada, né? Piada mesmo. Tá, Revivezão tá na mão. E vamos lá. Eu quero Watson, velho. Eu quero terceira Bad com facilidade dessa vez. Sem grandes dificuldades. O problema... Olha um Bottle Cap. Esse Bottle Cap é top também, viu? Dá pra você ajeitar os IVs com ele. Vai por mim. Eu já peguei dois, hein? Peguei um no lugar da antiga Heart Scale que ficava lá na praia. Agora esse aqui também. Vamos juntando pra deixar os Pokémon nervosíssimo. Olha que abrinha imundo. Tacou pra valer também, velho. Vamos lá. Bull 12. Bull 12 no Clink. Nossa, cara. Tem um... A mina tem um Magnemite e um Clink, né? Uma Pokébola. Tá. Estamos chegando lá. Já vamos chegar. 16 minutos. Meu Deus. O tempo voa demais, galera. Não é possível um negócio desse. Olha, 24 frutas, mano. É muita coisa mesmo. Bem que os caras falaram. Se você plantar... Quer ver? Será que dá pra plantar o Morton Berry? Pior que dá, mano. Olha que legal. Então dá pra gente voltar aqui? Não, eu tenho que ficar... Pior que eu nem peguei o regador. Eu também sou complicado. Eu acho que eu não peguei, não. Ué. É, não peguei. Meu Deus. Mas a gente pega qualquer hora dessas, né? Qualquer hora dessas a gente pega e... E tá tudo certo. Cara, eu vou usar esse Poké View aqui. Pronto, utilizei. Aí, ó. Recupera geral, tá vendo? Que top, mano. Muito bom, né? Tem que começar a pegar o costume de usar isso, véi. Nossa, ter Special Defense baixa é uma desgrama, véi. É realmente muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Nossa, meus Pokémon tá tão longe de... De pegar o limite de level. Eu nem sei qual que é, na verdade. Mas, ó. 28 ainda tá podendo, hein? Fire Spin. Ora, ora, ora. E agora? Colocar no lugar do Amber, né? Não sei se foi sábio da minha parte, não. Pode ser que tenha sido meio burro. Porque o Amber pode deixar com o Burn, né? Mas arrisquei, mano. Arrisquei. De qualquer forma, vai ser alterado, né? Vai pra... Pra Flamethrower em breve. Então, acho que tá de boa. O que que vende aqui? Vamos ver? Ah, tá. Vende os itens de batalha, né? Pra quem manja, pra quem quer. E aqui vai vender... Uau! Muita coisa. Mas, pra nós, assim, em específico... Nada demais. Nada demais. Tá, então vamos lá. Primeira coisa. Centro Pokémon. Tá aqui o tiozão doido. Vai contar uma história. Não sei se tem uma quest em volta dele agora. Mas... Oh, calma aí. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Por exemplo. Remember a movie. Você, Magnemite. Thundershock. Olha, Thunder Wave, cara. Putsgrilo, hein? Se bem que Sonic Boom é tão bom. É, eu nem sei se eu... Eu vou colocar no lugar do Light Scream, mano. Sei lá se foi sábio da minha parte, mas... De qualquer maneira... Cara, eu precisava lembrar... Precisava lembrar muito mesmo. Aonde é que é... Esse lugar aí... Que a gente consegue reaprender golpes, mano. Tá ligado? Preciso muito reaprender isso daí. É... Quer dizer, eu falei... Nossa, eu não falei... Falei sem pensar. Esse lugar que você muda a nature do Pokémon, entendeu? Quero muito aprender isso. Porque vai ser útil demais. Nossa, olha os caras como tão fortes. Meu Deus do céu. E o Wally? Como é que vai estar o nível desse cara? Não deve estar pouca coisa também não, hein? Sei lá. Eu acho que não, pelo menos. Vamos ver. Ah, pegou Thunder Wave. Isso é bom. Isso é bom. Nossa, o Killia tá um bostinha, mano. Putz, Killia. Que raiva de você, mano. Se você não virar um galeio de top, você vai ver, velho. Olha os caras, mano. Não, mas é sério. Tá muito fraco, não tá não? Vocês não estão achando fraco? Eu... Eu tô achando fraquíssimo, velho. Precisa de muita melhora. É, o Coisa também não tá grandes coisas, não. Ninguém tá grandes coisas aqui, né? Será que eu vou perder pra esse Vagal? Não vou de jeito nenhum. Ah, não vou, é? Não vou, tô vendo que não vai. Tá, o Rex... Nossa, perdi mesmo. Caraca, velho. Desgramado, mano. Killia, deixa eu ver uma coisa aqui, amigo. Ah, não era pra você tá tão bosta assim, não, velho. Serião, mano. Seríssimo, na verdade. Quem que foi o primeiro? Eu nem vi. Foi alguém que o Magnemite não era bom, não, né? É, vou começar com o Brione. Não tem jeito. Ai, ai. Já tô sentindo drama, viu, galera? Nossa, comecei com o Brione. Pior escolha. Além de tudo, a mente do cara ainda é ótima, né? Olha, o nível da praga. Pelo amor, mano. Olha que pokémonzinho filha da mãe é esse daí, mano. Que peste, velho. Putz grilo, mano. Olha o nível desse mundo, cara. Putz grilo mesmo, mano. Agora você vai ver também. Agora tu vai ver, bichinho da peste. Agora você tá lascado, velho. Eu acho, né? O Willow Isp funciona nessa praga? Funciona. Espero que ele não me atinja, né? Mas funciona, tá vendo? Flame Burst, finalmente. Aleluia. Vai ser uma coisa boa. Agora aqui o Willow Isp não vai funcionar mesmo. Aqui tem que ser... Nossa. Sem gracinha pra burro. Né? Peste. Esse cara é uma peste, velho. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. Eu vou treinar o meu Lituí que vocês vão ver só. Lituí que vai ficar um monstro, velho. Precisa, viu, cara? Tá precisando muito. Porque olha que bostinha que ele tá, mano. Olha que bicho sujo e imundo que ele tá. Ah, fraco. Fraco que dói. O Killian, então, vai tentar desmurrar o Killian, velho. Desmurrar todo mundo, então. Porque todo mundo tá meio bosta, né? Mas tem uns que tá mais que os outros, velho. Tem uns que tão... Tá passando do limite de ser um mierda. Meu Deus, velho. Esse cara é muito desgramado, velho. Na moral. Tá bom. Vencemos, tá bom. Vamos vencendo, ganhando XP. Porque tá difícil vencer esses malucos. Ó, mais um Bottle Cap. Very good. Nossa, destruiu, coitado. Tá, é sua chance, Magnemite. Sua chance, Magnemite. Se você perder esse Psygarid, você tava fora da equipe, seu bosta. É sério, mano. Tem coisa que é inadmissível, galera. Tem coisas que são inadmissíveis. Nossa, olha que lindo, mano. Morcegão, velho. Puts grilo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Já tem um monstro desse daí, velho. É aquilo, seu merda. Sabia que você ia perder. Sabia. Tava na cara, né, mano. Aê, Brione. Caraca. Mano. Tem que treinar todo mundo aqui. Deixar todo mundo level 28 e... E ir pra cima dos caras. Vou deixar o Wally por último. Porque o cara realmente tá chato já, velho. Cara, teve um amigo aí que comentou sobre o Aldino que a gente ganha e sobre o Lucky Egg que vem equipado nele, mano. E ele falou, galera, que ficava em Verdanturf, mano. Pra quem não lembra onde fica Verdanturf, fica pra cá onde a gente tá indo agora. Então vamos ver se a gente encontra esse local aí. Porque esse local é bom, hein, velho. Esse local é local bom mesmo. Olha o Twixão também. Sai daqui, vagabundo. Tá maluco, mano? Ô, velho. Qual é que é, mano? Tá, level 25. Quer aprender Metal Sound? Tô de boa. Você tá precisando aprender, sabe o quê, mano? Um golpe elétrico special que é mais a sua praia, não é não? Eu acho, viu? Eu tô achando. Tô com essa suspeita aí. É, Kylian. Você... É um caso sério, mano. É um caso sério. Fala que esse merda não vai deixar eu passar. Comédia, né, galera? Fala sério, mano. É engraçado, mas não é tão engraçado assim quanto parece, não. Não pra mim, pelo menos. Tomara que essa tiazinha não me enfrente, velho. Poké, viu? Deu certo? Acho que deu. É, porque vai ter que enfrentar aqui. Não tem jeito, né? Então só vamos. Vai, acerta aí, desgraçadão. Olha que desgramado que não acerta golpe, meu. Que doente, velho. Como assim, mano? O cara não acerta um golpe no maluco, velho. É muita joke, mano. Mano, é joke atrás de joke isso aqui. Comédia total, total. O cara tá de piada. Olha, só baby pokémon. Dando trabalho pra caramba ainda. Dratino não é baby, mas tudo bem. Ai, beleza. Opa, não é aqui, mano. É aqui, ó. Tá, aqui vai ser o lugar crucial pra nós. Exploração a mil. Tudo a mesma coisa que vocês vendem? Não tem nada de diferente? Tem, até que tem. Mas não o que importa. Tá, vamos lá. O cara vai com metade da caverna. Vai ter uma Mega Stone de uma Gardevoir por aqui, não vai? Fica vendo. Fica vendo se não vai. Era pra ter. Aqui, ó. É, mas não tem, não. Os caras quiseram fazer diferente. Ó, é aqui o lugar, hein. Tá vendo? Olha o nível. Olha o nível. O Verdanturf Gage. É isso? TM21. O que que tem na TM21? Fala pra mim, gente. O que que é essa TM? É top? É frustration? Vixi. Fiquei até frustrado agora, hein. Ó os caras. Piadista, hein. Ah lá, a minazinha do Aldino. Tá vendo? É o mistério, porque o Aldinão aqui, ele vai vir com... Ó o sonzinho. O Aldino, ele vai vir com um Lucky Egg, cara. O Lucky Egg é item top, viu? Item pra você ganhar XP adoidado, mano. Eu já vou pegar agora. Simplesmente agora. Valeu aí o brother que comentou. Por isso que eu digo que é muito bom vocês me ajudar, véi. E aí eu vou fazer o quê? Eu já vou colocar esse... Esse Lucky Egg em alguém, mano. Esse Lucky Egg já vai precisar ir pra alguém. Porque é um item muito bom. Quem que você vai treinar, por exemplo? O Litwick, mano. Pode ser o Litwick mesmo. Litwickzão. Vamos lá, vamos treinar então. Ah, calma aí. Ah, na verdade calma aí nada. Não dá pra coisar agora, né? Eu ia liberar já os carinha ali, mas acho que agora é meio difícil. Nossa, olha. Olha o nível dessas pragas, mano. Esse cara é forte, né? Fala a verdade. Esse cara é forte mesmo, mano. Pegou o Burn, o trouxa. Vai me finalizar ainda. Sabia, mano. Sabia, véi. Nossa, que ódio desse Killian, mano. Putz grilo, véi. Que raiva, mano. Olha que equipe de... Nossa, é level 30 ainda tá podendo? Ó, tem uma Mega aqui. Seblenite. A Mega do... Do Seblay. Nossa, mano. Olha, Larvitar. Que da hora, véi. Putz grilo. Queria pegar esse cara, mano. Queria mesmo. Ia ser top ter um maluco desse daí na equipe, hein? Um monstralhão mesmo. Quem sabe eu pego. Vai me matar isso sim. Filha da mãe. Pior que eu não tenho golpe, né? Vai, fica aí, ô bichão. Olha que mundo, galera. Olha que praga. Nossa, véi. Um Larvitar, mano. Um Larvitar de bosta. Putz, agora eu fiquei muito af... Olha, já veio outro já. Tô falando, mano. Ah, agora morreu também, otário. Nossa, Drillbor é forte, hein? Eu quero, mano. Eu quero. Mais que o Larvitar. Drillbor é o bicho, mano. Nightshade. Tô fora. Já bota o Drillbor na equipe, já. Você é louco? Tem um Excadru, mas tá feito, véi. Excadru é forte demais, mano. Tô falando isso pra todo mundo, né? Mas é sério, mano. Esse cara é bom mesmo. Quem aqui nesse ginásio vai ser um lixo? Tirando o Kirlia. O Brione. O Brione nesse ginásio aqui, coitado. Ginásio elétrico, né, mano? Vamos ganhar XP, galera. Vamos ganhar XP. Ou vamos perder. É o que tá acontecendo. Opa! Olha só. Uma Mega Stone escondidinha aqui, véi. Do Mawile. É, isso aí. Vamos coletando tudo, hein? Eita, Preulo. Olha isso, mano. Acabou de aparecer um Pokémon Shiny pra mim. Quase que eu mato o miserável, véi. Vou pegar porque é Shiny, né, mano? Mas eu acho que esse jogo, eu tenho quase certeza, ele tem chance de Shiny aumentada. Mas mesmo assim, já é um bom sinal, né? Sinal que a sorte continua ao meu lado. Hehe, moleque. Eu vou treinar todo mundo, galera. Todo mundo aqui vai ter que ir pro nível 30 pra poder encarar o Watson. Então vamos nessa. Opa! Olha isso, mano. Não esperava, hein? Mas o Magnemite acabou de atingir o nível 30 e já evoluiu pra Magneton. Quase que eu falo Magnezone, mano. E vai aprender o Try Attack ainda por cima. Que é um bom golpe, né? É um bom golpe. É isso aí, mano. Vamos continuar o treino. Tá quase, hein? Só mais o Drillbor agora e o Kirlia e nós já vai enfrentar o Monster. Olha só, galera. O bicho vai evoluir, mano. Eu vou até deixar, tá ligado? Eu não quero nem saber, não, mano. Vou deixar evoluir porque o bicho tá tão ruim que eu nem tô mais ligando pra usar ele não, tá ligado? É bom ele evoluir agora que fica mais fortinho, mano. E eu também não vou ensinar o Dazley Green não, hein, véi. Ah, vou ensinar sim, mano. Tirar o Hypnosis. Mas é isso. Agora tá feito, mano. Agora tá feito mesmo. Tudo que a gente precisava tá aí. Bom, vamos lá, mano. É o seguinte. Vamos derrubar o Menino Wally. Vê se já tá dando pra vencer o cara. Se não tiver é porque nós tá ruim ainda, mano. É, ainda não tá dando... Bom, beleza, né? Menos mal. Ok. Aí aqui já Elvis. Sem problemas. Rock Slide. É, aqui complica um pouco, hein? Metal Claw. Até que o bicho é rápido. Gostei, véi. Rapidex. Giga Drain. Giga Drain. Nossa, ele tem o Kirliazinho também, véi. Uau. Very interesting. Muito bom. Pronto, derrotamos. Já demonstrou uma força maior aí pra gente, né? Isso é um bom sinal. O que vocês acharam? Vocês estavam esperando o Galade, né? Eu também. Mas aí o bicho teve a oportunidade de evoluir. Eu falei, quer saber, mano? Que se lasque. Vamos evoluir. Já ganho um poderio aí a mais pra equipe. Depois, qualquer coisa, a gente pega outro Galade, se for o caso. Se for o caso, né? De repente, nem é muito necessário. Mas Gardevoir é forte porque tem Drain Kiss. Por isso que eu não tirei o Drain Kiss, entendeu? Drain Kiss, ele vai puxando o HP dos caras, mano. E isso ajuda demais da conta, véi. Sabe o que eu podia fazer? Ser inteligente. Trazer um Pokémon que tá parado lá na box. Que ainda não atingiu o nível máximo. E trazer ele aqui, mano. Eu trago ele aqui, tá ligado? E sei lá quantas batalhas ainda tem. Ah, e tem mais três batalhas. E ele vai ganhar um XP pelo menos, cara. Tem que ser inteligente, né? Tem que ser Smart Guy. Pior que tem bastante gente aqui, mano. Mas o que me interessa mesmo é o Brione, véi. Brione realmente me interessa muito ter um Brionezinho por aqui. Inclusive, você tá com o Lucky Egg, né? Pois é, mano. Coloca o Lucky Egg nele. E vamos fazer com que ele ganhe o maior número de XP possível. Pra já atingir o nível 30 também. Porque nesse ginásio ele não vai ser muito útil, não. Mas nos próximos pode apostar que vai ter muita valia pra nós, mano. E eu tentei mandar um golpe. Nossa, o cara... Eu tentei mandar só golpe lixo. Só golpe que não funciona contra o Rotun, né, mano? Burrão demais. Eu tô ligado. Aí releva, mano. Releva. Nossa, tá bom. Achei que não... Que não tava dando dano direito nesse cara. Ia falar... Ô, louco, bicho. Você é tão monstro assim. Ah, aqui dá pra você vencer, hein? Aê, garoto. Ó, já tava praticamente lá. Nossa, era pra ter usado o Poké não sei o que lá. Nossa, me matou, hein? Filha da mãe. Tá, vamos ver a nossa amiguinha. Nosso amiguinho, o Gardevoir. Que esquisito. Mas beleza. Ai, venceu também. Mais uma batalhinha só. Rapaz, sabe quando... Uma das coisas que me irrita quando eu tô fazendo sério de Pokémon? É quando você tá na mesma batalha, sem conseguir passar. E você é obrigado a ficar repetindo as mesmas frases ou criando frases novas. Pra não ficar um negócio muito repetitivo, entendeu? É justamente o que tá acontecendo aqui, mano. Eu tô tentando enfrentar já o Watson há bastante tempo. Não tô conseguindo passar pra variar, né? Isso tá me deixando um pouco irritado. E eu tô falando um pouco... Tô sendo bem, assim, humilde em falar pouco. Porque é muito, né? Mas eu acho que agora a Gardevoir vai resolver pra nós. Resolveu. Ou quase, né? Ou quase resolveu. Mano, você não conseguiu vencer agora que você é muito ruim, velho. Desculpa falar, mas é pura realidade. Se você não derrotar esse cara agora... Você é um lixão mesmo, um monte de treinador, mano. Meu Deus, não deixa eu ser lixão de treinador, não. Ajuda aí. Aê, caramba! Não muda nada. Eu continuo sendo um lixão de treinador. Mas é isso, galera. Venci mais uma. O importante é a gente chegar no final e zerar. Não é? Não tô aqui pra provar que eu sou bom. Que eu sou ruim. A graça é o desafio, é o challenge em si. Então deixa rolar, mano. Mas foi da hora, velho. Foi da hora pra caramba. Já liberou Maxipel. Ultraball. Olha que coisa linda, mano. Ultraball, hein? Só pra Pokémon monstro. Só pra bicho forte. Você é louco. Mas é isso, mano. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série. É nóis. Falou!